Olá, estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso gratuito de prevenção do uso de drogas para lideranças religiosas de diferentes doutrinas. É o Fé na Prevenção, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que oferece também continuamente cursos nessa área para educadores, profissionais de saúde e assistência social, lideranças comunitárias, profissionais de comunidades terapêuticas e operadores do direito. Sobre o assunto, vamos conversar com o Leon Garcia, diretor de Prevenção e Articulação de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Bem-vindo, Leon. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Leon, vamos começar falando sobre a importância da prevenção. Olha, a prevenção, eu acho que é a atividade fundamental que o Estado brasileiro precisa ter com relação ao problema das drogas. Por quê? Porque ao longo da vida, muitas pessoas vão acabar experimentando drogas, sejam drogas ilícitas, como a maconha, o crack, a cocaína, como também as drogas lícitas, que a gente precisa falar, o álcool, né? Que é o grande problema que nós temos hoje no país com droga, com uma substância psicoativa, como a gente chama, é o álcool. Bom, se as pessoas vão acabar experimentando, elas precisam ter informação sobre os riscos que todas essas drogas trazem. Todas as drogas trazem riscos à saúde e à convivência e à inserção social. A prevenção é a maneira que nós temos de mostrar informação confiável, de qualidade, para orientar as pessoas, e principalmente os jovens, né? Sobre esses riscos, para que eles possam tomar escolhas mais conscientes na sua vida. E aí a base são ações nas escolas. Isso, a base são ações nas escolas e em todos os ambientes de convívio comunitário que existem. Por exemplo, também em organizações religiosas, em organizações de bairro, né? Todos os lugares onde as pessoas convivem, se encontram, conversam, né? É um espaço onde se pode fazer esse tipo de esclarecimento, levar esse tipo de informação. Quais são as diretrizes principais, né? Você falou de escola, falou aí das instituições religiosas. Que outras diretrizes traz à política? Olha, a primeira diretriz é trazer informação de qualidade. Muitas vezes a gente acha que, na nossa relação com os filhos, por exemplo, a gente está criando os nossos filhos, que é preciso assustá-los para que eles evitem alguma coisa que a gente considera arriscado, como é o uso de drogas. Ora, essa teoria do susto nem sempre funciona. A gente sabe que para as crianças, às vezes, isso mais é desperta curiosidade. E, sobretudo, quando ela verifica na experiência dela, ou naquilo que o colega de classe diz, que aquela informação que a gente deu é uma informação exagerada, isso tira a credibilidade do que a gente falou. Portanto, não se trata de exagerar o perigo das drogas. A gente sabe que elas têm perigos e têm riscos. É preciso falar honestamente, principalmente com os adolescentes, sobre esses riscos. Então, a primeira diretriz é essa. Outra diretriz importante, com relação aos adolescentes, principalmente, é desfazer um pouco a mística de que, para ser jovem, tem que se envolver com drogas. Que é uma coisa normal da vida do adolescente, do jovem, consumir bebida alcoólica. Até para se desinibir numa festa. Para se desinibir, exatamente. Às vezes, a gente observa, e tem pesquisas que mostram isso, que a percepção que o adolescente tem sobre o que é o consumo de drogas na sua classe ou no seu meio, é distorcida para mais. Ele chega a dizer, não, eu acho que aqui, na minha escola, a maioria das pessoas usam drogas. E a gente constata que isso não é verdade. Então, às vezes, ele toma a decisão de experimentar e de continuar fazendo o uso, baseado numa informação errada. Ou para querer se integrar ao grupo. Para poder se integrar. E aí, por isso, a gente precisa dar a informação certa. Ele diz, olha, para ser integrado, para ir numa festa, se divertir, não é preciso necessariamente fazer isso. Você pode estar de cara limpa e curtir bastante. Pois é, você falou uma coisa importante aí, dessa linha do susto, de assustar as pessoas em relação às drogas. Muitas campanhas já foram feitas com essa, pegando essa linha, né? É verdade. Como é que vocês avaliam a eficácia das campanhas que vêm sendo realizadas e quais as novas linhas aí de campanha? Olha, alguns estudos feitos em outros países mostraram que, de fato, essa linha do, que a gente chama um pouco do terrorismo, né? De assustar, ela não funciona. E alguns chegam a dizer que para um grupo de pessoas de jovens que gosta do risco, e a gente sabe que essa é uma idade em que algumas pessoas gostam do risco, até é um atrativo. Esse ano, nós tivemos uma campanha, no início do ano, no âmbito do programa Crack é Possível Vencer. Nós tivemos uma grande campanha na televisão que partiu de uma outra perspectiva, que abordou em duas peças. Primeiro, a necessidade de conversar nas famílias sobre drogas. Então, o anúncio mostrava como as famílias, hoje em dia, conseguem falar sobre uma série de temas polêmicos. Você já conversou com o seu filho sobre o Crack? Exatamente, exatamente. Era essa peça, né? Foi nessa tônica, né? E aí, sobre o Crack, às vezes, há mais dificuldade. E a outra peça interessante destacava, justamente, o perigo da droga, principalmente o Crack, né? Que é uma droga que causa mais problemas. O perigo da droga em tirar a liberdade de escolha do jovem. E o jovem, a gente sabe que ele valoriza muito essa liberdade de escolha, né? Quer dizer, a passagem da adolescência para a vida adulta é um momento de ganhar autonomia e de poder fazer coisas e ser responsável por si. E a droga tira essa autonomia. Ela diminui as escolhas que a pessoa tem. Ela fica muito voltada para o próprio uso da droga. Então, a gente acha que essa é uma boa linguagem, é uma boa maneira de chamar a atenção do jovem para o risco que é ficar dependente de uma droga. O jovem acha que domina e não vai ser dominado, não vai ser escravizado pela droga, né? Pois é, e esse curso, especificamente? Que papel vem desempenhando essas lideranças religiosas, as instituições religiosas, de uma forma geral, no tratamento e na prevenção do uso de drogas? Olha, a Senad, a nossa Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça, tem uma tradição de oferecer cursos à distância para diferentes públicos. E um dos públicos que a gente considera importante é o público das lideranças religiosas. Por quê? Como eu dizia, as igrejas, as comunidades religiosas, são um local de convívio de pessoas, de jovens, de adultos, de crianças. As lideranças religiosas são pessoas respeitadas e ouvidas por aquelas comunidades. E falam, no âmbito dos cultos ou da discussão sobre a vida da perspectiva religiosa, falam sobre problemas que incluem a questão sobre drogas. Então, é importante que essas pessoas, essas lideranças que falam sobre drogas, que estão hoje falando, isso não é uma invenção do curso, a gente sabe que as lideranças são demandadas para isso, que essas lideranças possam ter a informação de qualidade, possam saber mais e mais do que estão falando e de como falar com eficácia, com eficiência para alertar as pessoas sobre os riscos do uso de drogas. E tem muitas novidades sempre no mundo das drogas e também nas linhas de abordagem sobre o assunto, né? Tem novidades nas linhas de abordagem e eu acho que hoje no Brasil a grande novidade é que nós temos, desde dezembro de 2011, o lançamento de um programa, que é o programa CRA, que foi lançado pela presidenta e que congrega uma série de ações muito importantes no campo da política sobre drogas. Então, é uma maneira também da gente levar para esses atores sociais, essas lideranças, a informação sobre o que está sendo feito para que eles possam transmitir isso para a população e a população possa saber onde buscar ajuda quando precisa, por exemplo. Os temas, então, desse curso, especificamente para as lideranças, quais são? Olha, a gente começa falando sobre a política de drogas no país, né? Então, explicando que em 2006 nós tivemos uma nova lei sobre a questão de drogas, né? Que as drogas são um crime, elas são penalizadas, mas que hoje a política tende a ver o usuário não com o criminoso, mas com alguém que precisa de ajuda. Criminosos são os traficantes, né? Mas os usuários, nós não queremos discriminá-los, criminalizá-los, nós queremos ajudá-los a sair dessa condição. Então, essa é uma grande diretriz da política que é importante conhecer. Depois a gente fala sobre essa rede que está se ampliando nesse momento. Os serviços de saúde, os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, as unidades de acolhimento, as comunidades terapêuticas que estão sendo conveniadas para também atender gratuitamente pessoas que têm problemas com drogas. E depois a gente fala sobre as drogas, propriamente ditas, sobre os efeitos, sobre o que é o processo da dependência, como é que uma pessoa se torna dependente, como que a gente reconhece alguém que é dependente e quais são as maneiras de lidar com isso. E quem pode participar? Como a pessoa pode se inscrever e chegar ao curso? Olha, nesse curso Fé na Prevenção, quem pode participar são lideranças religiosas, né? Qualquer liderança religiosa de qualquer orientação. A inscrição, ela é feita... É feita individualmente ou pela instituição? Individualmente. Individualmente, pela internet, né? No site fenaprevenção.senad.gov.br. Lá a pessoa vai encontrar toda a informação necessária para se inscrever. Depois essa inscrição é confirmada numa matrícula e aí já inicia o curso. É totalmente realizado à distância, né? A gente oferece 15 mil vagas para o país todo. Quem ministra o curso? A gente tem uma parceria. A Senad tem uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo e são os professores da Unifesp São Paulo que elaboram o conteúdo em parceria com a Senad e que ministram o curso, né? O curso à distância, você sabe, ele tem um material escrito, tem um site, né? Mas ele tem todo um acompanhamento individualizado. Tem tutores, supervisores que ficam em contato via e-mail, via outras formas aí eletrônicas, né? E essas pessoas são todas treinadas, né? Capacitadas sobre o tema de drogas para poder orientar os alunos. Então não tem um prazo, vai esperar completar as 15 mil vagas para o curso ter início. Exatamente, exatamente, né? E quanto tempo de duração o curso? Os cursos têm quatro meses, aproximadamente quatro meses de duração. São 180 horas distribuídas ao longo de quatro meses. Aí o aluno tem uma certa autonomia para ir dosando, né? Conforme a sua disponibilidade de tempo. E esse curso, ele também, vocês vão ampliar para outras áreas que ainda não foram alcançadas? Olha, a gente está hoje treinando, capacitando cerca de 180 mil pessoas à distância. Nós já, até hoje, né? Nós já capacitamos à distância cerca de 180 mil pessoas em diversos cursos. Então um curso é o Lideranças Religiosas. Um outro curso muito importante é para profissionais de saúde e da assistência social. A gente tem um curso para os operadores de direitos, quer dizer, juízes, promotores, funcionários, profissionais dos tribunais, das promotorias. A gente tem um curso para as pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas também. E a gente tem um curso importantíssimo, talvez o maior deles, para educadores. Ou seja, para professores da rede de ensino fundamental e ensino médio. Que a gente acha que é um público muito importante, com uma capacidade de trabalhar a prevenção com as crianças e adolescentes, como a gente falava, que é fundamental. Essa capacitação contínua é fundamental nessa área, né? É fundamental. A gente tem várias edições, né? Os nossos cursos, à medida que dão certo, que a gente percebe que tem demanda, a gente vai repetindo uma vez por ano, a cada dois anos, à medida que vai surgindo essa demanda. O Fé na Prevenção está na sua segunda edição e nós teremos no ano que vem mais uma edição ainda. Então quem não conseguir esse ano ainda tem uma segunda chance no ano que vem. E vocês fazem contato direto com lideranças para fazer o convite ou a divulgação é pública? Olha, a divulgação é pública, mas a gente procura parceiros da Senad, do Ministério da Justiça e do Governo Federal, para que façam essa divulgação nas suas igrejas, nas suas federações de igrejas também. E quais são hoje os desafios das políticas sobre drogas e do programa Crack é Possível Vencer? Olha, eu acho que o nosso grande desafio hoje é, de fato, criar uma rede de cuidados que dê conta da magnitude dos problemas. A gente vinha criando isso, mas isso é um processo que está nascendo junto com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Criar um sistema público de saúde é um grande desafio, foi uma coragem enorme que a sociedade brasileira teve, de dizer, olha, nós vamos ter um sistema público para atender todo mundo, seja qual for a doença, inclusive as doenças causadas pelas drogas. E isso tem desafios, tem que abrir serviços, tem que contratar profissionais, nós estamos vendo... Ter mais CAPS, né? Ter mais CAPS, ter mais médicos, né? Ter mais médicos, nós estamos vendo aí o programa Mais Médicos, que é importante, fundamental, né? Inclusive para essa questão das drogas, né? Os médicos que vão trabalhar como médicos de família, às vezes, são os que têm melhores condições de identificar um problema de drogas no seu início. Então, se a gente tem um fenômeno de interiorização do problema das drogas, né? Que a gente tenha médicos e outros profissionais de saúde no interior que possam detectar esses problemas e começar o cuidado é fundamental. Então, o desafio é esse, ampliar os CAPS, ampliar as possibilidades de acolhimento para as pessoas que precisam de uma atenção mais intensa, nas unidades de acolhimento, que são como casas repúblicas que funcionam vinculadas aos CAPS, nas comunidades terapêuticas, né? Que são geridas por organizações não governamentais e que também acolhem as pessoas por alguns meses até elas conseguirem se recuperar. Tem a iniciativa do consultório na rua, que é uma equipe de saúde que vai até as ruas, vai até as cenas de uso, onde as pessoas estão usando drogas e vai oferecer cuidado, vai oferecer o vínculo, vai oferecer o afeto que é necessário para começar um tratamento. Tem a internação em hospital, quando é necessário também. Ou seja, o governo federal está financiando tudo isso e financiando também ações de assistência social, né? Para articular esse cuidado mais da saúde com assistência social, que é fundamental para reinserir socialmente essas pessoas. A gente sabe que na questão do crack, está muito ligado à vulnerabilidade social. A gravidade do crack é por atingir pessoas vulneráveis e a gente precisa se articular com políticas sociais também. Muito obrigada, Leandro, pela entrevista. Outras informações na página do Ministério da Justiça na internet. E para inscrição no curso para lideranças religiosas, acesse o site fenaprevenção.senad.gov.br E você pode rever esta entrevista no endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Leandro, por favor, e a TV do Governo Federal.